Música Olá meus balõezinhos flutadores, todo mundo beleza? Maligno Não sei porque maligno é só coçar a catota do nariz CALA A BOCA! Bem, hoje nós vamos... Não, tô preso Bem, hoje nós vamos... Ah tá Hoje nós vamos tomar... Tomar não É roubar ovos de Rock Drake Hoje comeremos cu... É perigoso, eu sei Muito Mas temos ajuda não da nossa varinha mágica Nós temos ajuda Do nosso barril mágico Não, 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 brincadeira, brincadeira, brincadeira É, nós temos ajuda... Ajuda... Epa Do nosso tropeu Ignato Eita, já tá botando uva aqui Do nosso tropeu Ignato Deixa eu ver qual deles Ahn... Este daqui O pado apenas em Velocidade e estamina Esse daqui É o pado em Peso E dano E será com este daqui Que eu vou Espera aí Vou... Prontinho Bem, como É claro Pra chegar lá Eu não sei qual é mais rápido Se é o barril Eu vou... Vou usar o barril Pra chegar lá Até porque A vantagem do barril E da... Da vassoura É que Você não se torna hostil Ah, elas tem uma magia Que você não é hostil Pras criaturas Até que você Até que você Bata nelas Ou... Ou roube algo delas Tipo... Aí você se torna hostil Bem... Eu não lembro exatamente Onde é Mas... Eu vou marcar aqui É 40 É... 44 73 Não, é... Rock Drake Craig, cadê a porta? Onde é que está a porta Drake Vai cortar com a serra É... Eu... Eu achei um Mas... Só um... Nível 55 Não vale a pena Só que eu não estou conseguindo achar A... A entrada É... Eu encontrei dois ovos Nível 95 É... 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 O jeito é esse Vou encostar aqui no canto Vai dar merda Vai dar merda E... Querendo ou não Os Rock Drake Eles... Se que eu pegar os ovos Eles vão me atacar Eita... Olha o coração O coração está palpitando Aqui tem muita vida Só que... A questão de dano Ele não é... A boa coisa não Vou dar um pin Em todos eles primeiro É... Está na hora Boa Só por precaução Jogar tudo isso fora Colocar isso aqui Tem outro ali no chão Vou pegar primeiro esse Tenho esse outro ali E... É nível baixo Aquele Vem Vou pegar Primeiro Peguei Peguei Ele está vindo Ele está vindo Nossa senhora Esse daqui é 170 Não Está vindo geral Está vindo geral Está vindo geral Aí ele bugou Eu consegui Fazer todos irem para lá Lá para frente E agora eu posso Pegar esse ovo Em paz Dá um jeito Até de tirar Print Dele Eita Preciso de uma posição Boa Aí 180 180 Ah não Não é só esse Daquele que eu vou pegar Não Agora que os Rock Drake Eu me livrei de alguns E os outros Eu joguei ali Meu Deus Meu Deus Esse daqui é persistente Esse daqui é o P Pegar a Ukra Eu não consigo Não Prontinho Peguei outro Ih rapaz Bom demais Ah meu amigo Esse daqui é É bom demais Meu Deus Não Esse daqui não Opa Se tem um nível Nível 170 Aqui Tem um ovo Nível 170 Achei O ovo nível 170 Tá aqui em cima Pronto Pronto Esse foi o último Tô vazando E finalmente Como vocês podem ver É Tá Os três aqui Os três não É Seis Seis ovos De Rock Drake Eu peguei Peraí Vou ficar Meio pesado Aqui Daqui é 180 É 180 Esse vai ser Macho Esse daqui Parece que ele vai Vim todo Purpurina Purpurina Nunca Bata No seu filho Homossexual Se você bater Ele pode ficar Todo roxo E roxo É cor de boiola Felizmente Meus dragões Tá com o rabo Tampando aqui Vai lá Vai lá Aí está O ovo de Rock Drake Que belezura Ah meu amigo Isso sim É foda Bem Eu acho que por hoje É só Será que o vídeo Está muito curto Eu vou editar o vídeo Se o vídeo estiver Muito curto Eu adiciono mais Algumas coisas Bem Deem like Eu espero que vocês tenham gostado Deem like Compartilhe E até a próxima